Música E aí guerreiros lendários, vídeo de hoje Dicas pra vocês turbinar a flexibilidade de coluna de vocês Melhorar a reversão, arco pra trás Todos os movimentos de coluna Assista o último vídeo aqui do canal Lá tem dicas pra matar o rão, o ponte Pra vários movimentos de coluna também, beleza? Assiste esse vídeo aí Vamos lá, primeiro exercício Tudo na ponte, tá? Tudo começa da ponte Pra quem tá querendo aprender reversão, arco pra trás É o melhor exercício, né? Se você já tem uma boa ponte ali Consegue aproximar as mãos dos pés Ou já consegue segurar nos teus pés ali Calcanhar nos joelhos, tanto faz Ótimo, tá? Se você tá ainda no meio termo Ainda tá um pouco distante do pé Não tem problema Mas treina o máximo possível a tua ponte, tá certo? Próximo exercício Treinar pra fazer a ponte direto E subir direto também Se você tem dificuldade Tenta fazer num banco, numa cadeira E depois você vai reduzindo ali, tá? Faz em cima de livros Até você conseguir fazer direto no chão Próximo exercício Vai tentar fazer essa subida da ponte Só que com os pés separados Eu vou explicar um pouco mais pra frente Aí já é outro exercício Que tem lá no tutorial da reversão Isso aqui você já tem que saber, né? Pra quem tá treinando a reversão Que é o que a gente chama de ponte alta, tá? Vai fazer a bananeira Cair na ponte E depois você faz aquela subida clássica Tá certo? Esse exercício não tem nada de impossível Nada de muito difícil, tá? Treine baseado Assista o tutorial da reversão Um vídeo um pouco antigo aqui Esse vídeo é pra quem tá treinando esse movimento Só que tá com dificuldade, tá certo? Bananeira Vai cair ali na ponte, né? A bananeira não mantém muito tempo É só a passagem E aí você vai e sobe direto Beleza Próxima dica Você vai fazer isso Cair na ponte Já com os pés separados, tá? O pé vai estar um pouco mais Na frente Pra você conseguir Fazer essa subida No futuro um pouco mais rápida, tá? Essa dica aqui É pra quem tem flexibilidade Quanto mais próximo teu pé cair Da tuas mãos Melhor pra você dar essa Essa Como é que se fala? Esse arco, né? Quase que eu não Não raciocino é que parou Vai melhorar pra você conseguir fazer Esse arco da coluna Se você tem dificuldade Faz lançando a reversão, tá? É uma forma também Você empurra o chão E lança teus pés Ali pra frente, tá? E teus pés vão chegar no chão Quando tuas mãos já Não estiverem mais É, tocando o chão Ó lá Tocou, já subiu direto Dessa forma É pra quem não tá afim De treinar a coluna Nada do tipo Ou você pode fazer bonitinho Com o arco ali Forçando a tua flexibilidade De coluna, tá? Forçando entre aspas, né? Porque sai natural Tá? Não tem nem o que forçar Não dá aquela Travada na coluna, não Um exercício legal também seria O arco pra trás aí Um dos melhores movimentos Pra vocês estarem treinando A flexibilidade de coluna De vocês, tá certo? Recomendo muito É, o Frontier vai ser aí Um reflexo da tua reversão Quem treina a reversão Forçando a coluna Tira esse movimento de letra, tá? Então se você faz a reversão Certinha Forçando a tua coluna Você vai tirar esse movimento Fácil no futuro, beleza? Galera, um forte abraço Pra vocês Fiquem com Deus O Instagram da gente Tá na descrição Chega lá pra conversar, tá? Eu sou o Ligi Anderson Meu irmão Juliel Tem o Instagram dele aí embaixo, beleza? Fiquem com Deus e Valeu!